Hora no ar. 10 horas 1 minuto, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o Manhã Bandeirantes, prestando serviço, trazendo as informações da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da grande São Paulo, trazendo o seu olhar de repórter para a sua região, inclusive o nosso litoral com grande audiência no Manhã Bandeirantes. Eu queria começar o Manhã Bandeirantes, óbvio, com o assunto que tomou conta do noticiário no final de semana, a queda do avião na região de Vinhedo, na última sexta-feira, pouco tempo depois do Manhã Bandeirantes ter saído do ar. Não bastasse toda a tragédia humana, quarto maior acidente aéreo da história do Brasil, agora nós vivemos uma outra tragédia, essa é do ponto de vista moral. Bandidos estão promovendo, estão produzindo falsos perfis no Instagram e em outras redes sociais, em nome de passageiros para pedir dinheiro para as famílias, supostamente, dinheiro para as famílias das vítimas. São perfis falsos, são perfis estelionatários que buscam dinheiro para bandidos. Num deles há o nome de uma advogada passageira pedindo doações para a família dela, que é de tão baixo nível que tem até dentro do mesmo perfil o jogo do tigrinho, esse jogo aí da internet que está tomando dinheiro também daqueles menos informados. Outros perfis têm fotos de vítimas e pedido também de dinheiro, inclusive o do próprio piloto Santos Romano. Está no nome da mulher dele que diz o seguinte, abre aspas, lamentável o ser humano querer se aproveitar da dor alheia. Uma carioca, Isabela Pozwoli, tem seis perfis falsos nesse momento na internet, produzidos por bandidos. Inclusive o namorado dela deu a frase que, no meu entendimento, resume tudo. Abre aspas, o mundo segue repleto de pessoas horríveis. E eu acrescento, essas pessoas que tomam essa atitude são a escória da humanidade. É o que há de pior no ser humano. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. E que a polícia rapidamente localize esses animais bandidos que não merecem nem o nome de ser humano para acabar com esse sofrimento, esse roubo do luto dessas famílias. 10 horas e 3 minutos.